Olá, tudo bem? Se você é empreendedor ou empreendedora, sendo um pequeno negócio ou um médio negócio, esse vídeo é pra você. Meu nome é Suelen Borelli, eu sou especialista em gestão empresarial e eu tenho um diagnóstico gratuito pra você saber como está o seu negócio. Eu posso dizer o seguinte, os negócios são como o tabuleiro. Existe um campo e diversos movimentos que a gente pode fazer. E cada peça é como se representasse um movimento que nós fazemos dentro do tabuleiro. Muitas vezes a gente fica empacado em alguns movimentos porque é o tabuleiro que precisa ser reajustado. E esse é o objetivo desse diagnóstico. E como funciona esse diagnóstico? Em algum lugar desse vídeo você vai clicar, ele vai abrir exatamente esse formulário e você vai preencher. Ele está dividido em algumas sessões. Então você coloca o seu e-mail, você coloca o seu nome, o seu WhatsApp e vai preenchendo as questões que estão separadas em sessões. Ao final desse formulário você vai enviar suas respostas. E o que o sistema do formulário vai fazer? Ele vai me mandar um e-mail dizendo que um formulário foi respondido. E aí eu vou dando o feedback. Porém, assim que eu verificar as respostas no formulário, eu vou montar aqui um relatório para você. E vou enviar para você no seu WhatsApp o seu resultado. Qual é a sua porcentagem, quanto sua empresa está saudável e exatamente quais são os pontos onde mais precisa de atenção. E aí eu vou te dar algumas orientações relacionadas aos seus resultados. E a gente marca uma conversa se assim for do seu interesse. Então preencha esse diagnóstico, pelo menos para que você tenha resposta em relação ao todo. E aí caso você queira avançar, a gente conversa. Então obrigado e até mais!